Bem-vindos ao Budog Nerd! Quer ganhar esse kit gamer de cinema? Então fica ligado aí! Pessoal, esse vídeo aqui é pra quem curte cinema e pra quem tá afim de ganhar esse kit gamer de cinema do Mario. Bom, nessa semana vai rolar o bolão do Oscar 2019 aqui no canal do Budog Nerd. E olha só que maneiro esse kit, né? Tem uma almofada pra colocar no colo toda com a temática de uma fase do Super Mario, dois copos de canudinho com o rosto do Mario e um baldinho de pipoca vermelho muito maneiro. E vai tudo encaixado na almofada pra ver aquele filme ou série em casa no conforto do sofá. E quais são as regras pra participar? São só duas regrinhas. Então assim, a primeira é se inscrever no canal do Budog Nerd e a segunda é preencher o formulário do bolão. E aí tu vai colocar ali o teu palpite pra quem vai ganhar cada categoria do Oscar. Bom, e o link pra esse formulário tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aí como é que a gente vai saber quem é o ganhador do bolão? Bom, o acerto do vencedor de cada categoria vale um ponto. Mas quem acertar a categoria de melhor filme ganha três pontos. E no final ganha quem fizer mais pontos, né? Aí o critério de desempate. O critério de desempate é aquele que enviou o formulário primeiro. Então tem que correr pra preencher esse formulário. E o vencedor vai ganhar esse presente pra curtir um cineminha em casa com muito estilo. E assim, ó, o pessoal corre lá porque a partir de agora o formulário já tá disponível e a gente só vai aceitar os formulários enviados até o dia 24 de fevereiro de 2019 dia do Oscar até as 19 horas. Bom, e no dia seguinte, dia 25 de fevereiro a gente vai divulgar no canal e nas nossas redes sociais o nome do ganhador do bolão. Galera, boa sorte pra todo mundo. E não deixem de conferir aqui no canal as análises dos filmes que concorrem na categoria de melhor filme. E até a próxima!